Você gosta? De X-Videos? Ah, depende do dia. Acabei de ter uma ideia muito boa. Esse é o tênis da Juliana. Pelo show. Não, sai fora. Sai, é pelo show. Sai, sai. Vai, Juliana! Sai! Eu fiz pelo show. Eu fiz pelo show. Eu fiz show, cara. Não, não. Você me jogou o tênis. Você me jogou o tênis. Você me jogou o tênis, tá? Esse negócio de ir à televisão, irmã, não é porra nenhuma. Eles caíram mesmo de vez em quando. Sabe o que ela vai fazer? Ela arrumou uma foto de um órgão pênis na internet. E ela fica falando que é o meu e quer mostrar para os convidados. Eu não sei. Eu sei. Por que você está desesperado, então? A vaga da pagete. Ela entrou... Ela entrou num site japonês e arrumou uma foto de um órgão piroca. Dá licença, não se mete. Cara, a entrevista é com eles. E aí, ela entrou num site japonês e arrumou uma foto da piroca de um asiático e quer falar que é minha. Mentiroso, cara. Você mandou para o Mingao seu pinto. Agora você tem vergonha do próprio pinto, animal. Sai. Oi, gente. Vamos voltar o assunto aí. Liga para eles.